Olá, cá estou eu novamente para falar convosco. Ora bem, hoje venho-vos falar de uma coisa que devem ter em consideração sempre, sobretudo sempre que vão fazer uma primeira abordagem a um cliente que não vos conhece, não conhece o vosso trabalho ou conhece muito pouco e por isso vocês vão lá de certa forma quebrar gelo. E a minha sugestão é criem contexto. E o que é isto de criar contexto? É contextualizar de certa forma a vossa presença na empresa e para isso eu vou dar aqui um conjunto de passos, um conjunto de itens que devem ter em consideração. Primeira situação, mostrem a quem está do outro lado que vocês conhecem muito bem a empresa, o mercado em que ela opera, a concorrência e tudo mais. Reparem-se, chegarem a uma empresa e disserem assim, ora bem, nós sabemos que a sua empresa opera neste mercado, neste naquele, para este tipo de clientes, vende isto, isto e isto e geralmente esta empresa, e aí tem que reportar para a vossa área de especialidade, para aquilo que vocês vão lá vender, geralmente tem este problema, este e aquele. Esta é a primeira parte. Isto é importante porque por um lado mostra que vocês fazem o trabalho de casa e que se preocupam em conhecer a empresa que querem trabalhar e os problemas que ela tem e tudo mais. A segunda parte é mostrar de que forma é que vocês podem ajudar essa empresa, ou seja, dizer assim, nós face ao seu problema, temos esta solução, temos aquela, temos aquela, porque nós fazemos isto, isto e aquilo e, de certa forma, podem dar exemplos, podem dar exemplos daquilo que fazem. Essa é uma coisa. Terceira parte. Exemplifica então meio com coisas que já fizeram na concorrência. Imaginem que, olhe, nós já trabalhámos com aquela empresa que é a sua concorrente, eles tenham um problema semelhante, nós fomos lá e resolvemos o problema e convém também dar sempre uma indicação de, a situação que nós chegámos lá era esta, quando ao fim de implementarmos a solução que nós temos, a situação é esta para criar ali uma certa forma de certificação, de prova que efetivamente os vossos serviços funcionem. Como devem calcular isto, dá algo de trabalho, dá, mas a minha pergunta é, o que é que preferem? Uma abordagem dessas, de alguém que se disponibiliza por um lado a conhecer bem a vossa empresa e por outro lado a explicar muito bem porque é que vocês, são a solução indicada porque é que vocês vão resolver o problema dessa empresa ou então alguém que chega lá com powerpoint genérico e diz, nós somos isto, fazemos aquilo e tal, 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 aqueles pitches de vendas, chapa 5, que efetivamente são iguais para todas as empresas, sejam elas uma empresa que vende meias ou para uma empresa que vende guarda-chuvas, em quem é que vocês confiariam mais? Pois é, amanhã acho que é em quem faz o trabalho e contextualiza as coisas. Esta é a minha dica para hoje, espero que vos seja útil, continuem a acompanhar as minhas dicas, comentem, partilhem, ponham like se gostarem, se houver alguém que possa ter interesse nestas dicas e que vocês estejam à vontade para chamá-los à conversa e vamos ficando em contacto. Tchau.